E rapaziada, lembrando aí ó, que todas essas skins daqui a pouco estarão disponíveis no melhor site de abertura de caixas, csgo.net Se você quiser depositar no csgo.net, sempre que você for depositar, utilize o cupom promocional SAULO Depositou 100 dólares, você vai receber 140 dólares, porque o cupom SAULO te dá 40% de bônus E além disso, você também participa de sorteios mensais, o sorteio mensal do mês de setembro são 10 skins 5 AKs 47, case hardened e 5 facas case hardened no valor de 7 mil reais Pra todo mundo que usar o cupom SAULO no csgo.net É só usar o cupom SAULO e mandar print no formulário que tá na descrição Então bora Tio K, Tio K vou comprar mais 100 estrelas e vou abrir tudo Quantas estrelas a gente vai abrir? Nós dois, pra tentar pegar a Alp Agora Eu vou abrir, peraí, 200, 300 500 estrelas na Alp, Tio K, 500 É isso, comprei, 500 estrelas Tio K vai ser daquele padrão tudo de uma vez no ESC ou tem que ver a animação? Eu acho melhor É, aí depois vai precisar de um por um Ou a gente abre 4 e aí na quinta vê E vê uma vez, uma vez Até agora não veio nada, velho Eu tô achando que vai ser a bala essa Alpzinha do carai, velho Tchumba, 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 tchumba Ah, vou abrir tudo, não vou ficar vendo uma de cada... Vou abrir tudo de uma vez e depois eu vou pro inventário lá pra ver qual que é a cada vez Velho, 500 estrelas, guys 500 em busca da Alp nova Pra quem não tá entendendo, a Alp nova é essa daqui, velho Sério, essa Alp aqui tá tipo top 3 do CS fácil Dragon Lore pra mim ainda tá no top Ainda tá mais bonita que essa Dragon Lore pra mim é um... É um bagulho assim que eu sonhei durante muito tempo a Dragon Lore Então tipo, até o psicológico faz ela tá em primeiro Mas... Top 3 ela tá tranquila ali Gang, Nirela e Dragon Lore ali no top 3, tranquila, mano Velho, já estamos com 170 estrelas só Ai meu Deus Se vier duas Alp, guys Eu vou trocar de carro amanhã É pedir muito, né? A gente tá pedindo uma Alp Pedir duas já é do caralho, né? Foi tudo, Tio Kay É a hora da verdade Então faz o seguinte, faz o seguinte Para as ruas Tela o Discord Tela o Discord Pum Vamos ver Ó, veio uma Amber do C das Quadras Oh! Bonita, bonita essa M4 Tio Kay assustou Calma, bora Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus Meu Deus do céu, já foi 20 e não veio nada 30 nada 40 nada Ai Opa, veio a Glockzinha Ganhei a Glockzinha 50 nada, só a Glock 60 nada 70 nada 80 nada É, velho 90 nada É, aqui foi a bala só Tio Kay É, vou continuar, velho Vou continuar na Alp mesmo Vamos gastar os restos desse dinheiro Tentando pegar essa Alp Nossa, essa daqui pode vir a Mac 10 Aquecimento de Aço também, né? Que pode vir em Blue DM, velho Aquecimento de Aço Pode vir a um PL Fade Que é bonita Mano, vou fazer o seguinte Uma de cada Papum, papum, papum Assim, intercalado Eu não ganhei porra nenhuma Olha Eu vou ganhar agora Vai se voltou, vai ganhar agora Que eles liberaram, Saulo Não liberaram Já comprei um monte Eu não quero falar com vocês Mas não O que vocês deixou Hoje eu vou voltar a jogar aqui Pra pegar minhas estrelinhas sozinho Bora, Adrino Mas tu, sim Tu foi lá e botou 750 mil, porra Eu comprei Eu me roubado Ué 750 mil É 15% do que o chefe falou Isso, eu me roubado Ué Cadê minhas estrelas? Eu me roubado também Eu me roubado As suas estrelas sumiram também? Sumiu A minha 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 Roubaram 100 Estrela Minha Velho Fui escamado Também Um monte de gente Foi escamado No chat Velho Aí entrou 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 Tio K Abri Mil Estrelas Mil F Mil Estrelas Velho 200 skins Não veio porra Nenhuma Senhor da glória Envolve Pra que trollar Tanto assim E o pior Veio só skin branca Não veio nem skin azul Veio skin branca Dados atualizados De 752 mil Players 194 mil 588 Compraram o passe Mas isso aí Você tirou Da onde Essa informação É tipo Lins Tá tipo Lins É informação Tipo Lins Ele trabalha Latente Fonte Confia Agora tem como Jogar a comp Também Com Quem fizer 9 Ganha Velho Vai ser muito mais fácil Chupar patente Ai Últimos 900 reais Chupar É Depois disso Eu vou abrir Margar também Vai ficar Não Os últimos 900 Vai Foda-se Tô pensando em abrir A Glock Já abri mil Deixa eu ver Já abri mil Estrelas Com essas daqui Vai dar pra abrir Mais 300 e pouco Mais 350 Dá pra abrir Mais 350 Estrelas 1350 estrelas Mano Eu quero um agente novo Desse daqui Eu queria O O O cara Esse cara aqui Eu quero Ele Vai usar Aí Veio o que eu pedi God God Veio o agente Que eu pedi Já equipei ele Aqui já Agora eu quero Brasileiro Quero o agente Brasileiro Tô pedindo A Valfitamidana Nada Vou abrir Agora eu quero Ganhar o brasileiro Os caras mandaram Quem são A WP dourada Foi feita Para a brasileira Foi Foi a Tio Minds Que fez a Imperatriz Tá ligado A Tio Minds Aí ganhei o brasileiro Chama Chama God Agora eu vou Em busca da Glock Velho Você confia Que vai vir a Glock Emerald 2K Bora vai Vai Então fala Emerald 3 vezes E eu clico Emerald 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 Puta de novo Essa merda Dessa M4 Velho Vai Tio Key Mais uma vez Vai 3 vezes Emerald 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 Ah nem fudendo Que eu abri 3 vezes V3 M4 Vai se fuder Abalou 130 Essa 30 reais Ah meu Deus Eu quero essa USP Foda Tu abriu o saldo Com a gente Abri Abri a gente Nossa Veio a USP Merda Opa Veio uma USP Bonitinha Opa Veio duas USP Bonitinhas É Tio Key No final das contas Foi só a bala Pro meu lado 1350 estrela E uh E hin E hin E hin Transcrição e Legendas Pedro Negri